A gente já vai diretamente para a primeira apresentação no masculino, agora a gente volta para o feminino. É isso, é uma transmissão, um programa super dinâmico, apenas quatro finalistas por cada um dos dez aparelhos, seis para homens, quatro para mulheres. Essa é a penúltima rotação, paralelas masculinas, trave que é um aparelho só para mulheres. Essa é Xenia Afanazeva. É, agora as provas de trave, elas têm que ser muito dinâmicas, né? É, o atleta não deve parar muito antes de fazer as acrobacias. A parte artística está valendo muito ponto. Então, a ginástica tem que ter uma coreografia criativa, dinâmica. Além dela, temos duas italianas, Ferlita e Ferrari, a grega Milhouzi. Se apresentando, a russa Xenia Afanazeva, a melhor ontem nas eliminatórias. É, entrou de rolamento para frente, uma entrada bem simples, e aí já cumpre um requisito, que são os dois elementos de dança ligados. Aí, arrondada assim, as mãos, uma queda. Logo no início da prova, é um exercício muito difícil, porque ela tem rotação para frente, lateral. Para ficar no eixo, realmente é bem complicado. E aí, o flick-flack com uma pirueta. Belíssimo salto. É uma cortada com uma pirueta inteira. Reversão para frente sem as mãos, e reversão para frente sem as mãos. Sequência acrobática já cumprida. Agora vamos ver o giro. Ela faz um giro com uma perna elevada. Agora vamos ver o onode, que é esse flick-flack com meia volta e mortal lateral. Uma sequência bem dinâmica e nova. Poucas pessoas fazem essa ligação de acrobacias. Vai para a saída. Você vê que ela para muito ali. Vai perder ponto. Faz a saída em rondada duplo mortal, grupado. Com as pernas bastante afastadas. Lógico que aquela queda vai fazer a nota de execução dela cair bastante. Agora, até que enfim, que o código de pontuação mudou, e a gente começa a ver provas com exercícios diferentes. Saindo um pouco daquele trivial. Olha aí, a rondada sem as mãos. Foi o momento que ela sofreu a queda. Nas eliminatórias ontem, em quatro aparelhos, ela foi a melhor em dois, na trave e também no solo. Agora, a final masculina das paralelas, que nesse momento é o aparelho que se reversa com o aparelho para mulheres. Ah, bastante aplaudido. O francês Hamilton Sabor, bronze nesse aparelho, nos Jogos Olímpicos. Olha, na paralela, o atleta pode ficar no apoio das mãos, como ele está agora, na suspensão, quando ele passa pendurado no aparelho, e nos braços. Aí, uma oitava parada de mãos, ali ele passa pelo apoio braquial. Firme ali, no equilíbrio, aí vai cair. Errou, fez um giro na parada de mãos e teve um desequilíbrio, não conseguiu completar o exercício e sofreu a queda. Essa distância entre as paralelas, André, pode ser ajustada, é variável, né? É, deve ser, inclusive, pelo treinador junto com o atleta, para que as barras fiquem na distância do ombro do atleta. Tem ginástica que tem o ombro mais largo, né? Ginástica que tem o ombro mais estreito, aí eles vão ali ajustando as barras. André, João, você não perde um detalhe da ginástica, essa etapa número um da Copa do Mundo, final por aparelhos, em 2013. Olha, o giro gigante, olha, ele passa ali pela suspensão, as pernas deveriam estar esticadas, ele fez flexionada. O típelt, que é essa passagem terminando com a perna afastada, vai para a saída em duplo mortal carpado, com salto ali para trás de desequilíbrio. Já sabe que a nota não vai ser grandes coisas, né? Quedas, desequilíbrios. E a ação da torcida em La Roche-sur-Yon, o representante da França na final das paralelas acaba de se apresentar. É, a torcida aí não foi suficiente, né? Para levantar a nota dele. É a décima nona vez que esse local da França, cidadezinha de 50 mil pessoas no oeste do país de La Roche-sur-Yon, recebe uma competição internacional de ginástica. É a primeira etapa da Copa do Mundo final por aparelhos. Só finalistas olímpicos e líderes de ranking participando da competição na França. Também é uma responsabilidade, né? O atleta competindo em casa, ó. Nesse momento aí você vê que ele perde o eixo e acaba sofrendo a queda. Aí o típelt, que é essa suspensão chegando com a perna afastada. E a saída, em duplo mortal carpado, que assim eu não aguento mais ver essa saída, todo mundo faz. O código agora está valorizando outras saídas na paralela, que eu espero que os atletas comecem a variar. Vanessa Ferrari já foi campeã do mundo. Destaque absoluto no individual geral. Chegou a participar da final olímpica no ano passado. É a vez da italiana se apresentar na trave. Ela começa fazendo uma prancha. Bonita a entrada. Aí o giro é um requisito obrigatório. Aí ela ganha meio ponto cada vez que cumpre com o requisito. Olha que bela sequência. Uma parada de mãos. Flic-flaque. Mortal com pirueta acertou as acrobacias. Opa! Nossa, o pé dela caiu ali quase fora da trave. Ela conseguiu ficar, hein? Podia ter torcido também. Podia ter torcido o pé. Aí o salto cortada. E um salto com a perna de gás flexionada. É a sequência de dança. Para cumprir o requisito. Outra sequência de dança que ela fez. Acho que para garantir, né? Fala só, eu fiz esse exercício, hein? A coreografia, que agora tem que ser mais dinâmica. Aí o salto cortada com o pé na cabeça. Nesse salto, a perna tem que quase tocar a cabeça lá atrás. E vai para a saída. Rondada duplo Nortal Carpado. Não caiu. Fez uma prova difícil. A italiana. Vai sair feliz, hein? Olha, ontem ela ficou atrás da Ferlito, também italiana, que vai se apresentar. E da Afanaseva, da Rússia, que já caiu. Quer dizer, já se apresentou e ficou atrás. Então tem chance de medalha de ouro. De título. A italiana Ferrari. E aquele detalhe do pé ali na chegada da reversão sem as mãos. Ah lá, o pé. Ela chegou só com a parte da frente do pé. Incrível como é que ela conseguiu manter o equilíbrio e não sofrer a queda, hein? Aí, a saída em duplo mortal Carpado. Vanessa Ferrari, da Itália, um dos destaques antes da competição começar. Porque com a competição em curso, com as finais sendo definidas, já temos duas finais com duas medalhas de ouro para Julia Steingruber, da Suíça. Venceu as finais do salto e das assimétricas. Hamilton Sabor foi o primeiro a se apresentar. Agora o segundo, o ucraniano Oleg Verniaiev. Terceiro ontem com 15 e meio. Nessa final que a gente acompanha agora das paralelas masculinas. Ali passa pelo apoio braquel, faz o mortal para frente, Carpado. Aí a oitava com o meio giro. Mais uma oitava terminando só numa barra. E aí a oitava simples. Giro gigante. Passando bem pela parada de mãos, um tipeute muito bom. Descida em hile, que é a descida em pirueta. Opa, ali um desequilíbrio, né? Aí saída em duplo mortal para frente, grupado. Começou a variar, né? O pessoal agora saindo diferente. E conseguiu acertar a saída, uma saída de chegada difícil. Você vê os dois, o finalzinho, né? As duas mãos na mesma barra. Aí o tipeute com descida em hile. O giro gigante, olha, ele passa na suspensão. Não, esse não foi o giro gigante. Foi só a passagem pela suspensão ao apoio. Apoio braquial. Saída em duplo mortal para frente. Tem um pequeno passo na aterrissagem e tem as pernas afastadas no mortal. São erros de execução. Rotação com duas finais, paralelas homens, trave feminina. A terceira penúltima a se apresentar é Vasilique Milhousi da Grécia. São apenas quatro ginastas, perdão, em cada uma das finais por aparelhos. Ela é a penúltima. A terceira e penúltima, faltando apenas Carlota Ferlito da Itália. Essa ginasta grega, ela está sempre em finais de Copa do Mundo. Se ela se apresentar, como sempre, ela tem uma série difícil, bastante segura. Vamos ver como está hoje. E olha, a Julia Steingruber, que venceu os dois aparelhos já com finais até aqui, entre as mulheres, salto e assimétricas. Participou ontem dessas eliminatórias da trave, ficando na oitava colocação, num total de 12. Só quatro avançam no masculino e feminino para cada uma das finais. A trave é um aparelho bem ingrato, né? Qualquer desequilibriozinho pode levar a uma queda. Aí você vê as árbitros revendo algum exercício em vídeo para ter certeza do valor de dificuldade da prova. Nessa semana temos um jogaço entre os maiores vencedores da história das Copas. Grande clássico entre Brasil e Itália. Você não perde nada desse jogão, quinta-feira, a partir das 3h30. O ucraniano teve 15,4. Antes o francês Sabor, que acabou caindo, teve 13,9. É, estão demorando a chamar a grega, né? Agora sim, saiu a nota da Ferrari. Está em primeiro, 7,8, execução, sem penalidade. Confesso que rapidamente ele passou a nota final dela, não consegui buscar. De qualquer maneira, a Ferrari está na frente. Se apresentando na trave, Vasilik Milhousi, da Grécia. Ela faz uma entrada enrondada com o mortal layout. É o mortal chegando com a perna separada. Aí, reversão com as mãos, reversão sem mãos. Uma sequência acrobática, para cumprir o requisito, salto com o pé na cabeça. É uma das poucas que escolhe fazer a trave usando sapatilha. É uma sapatilha própria para esse aparelho. Aí, a estrela sem as mãos. E o DJ está caprichando, né? Com uma música que é a do país, né? Típica, né? Da Grécia. É verdade. Muito bonita. Até está combinando com a série. Aí, a estrela, ou, perdão, mortal lateral. Essa é uma nova exigência. A atleta tem que fazer movimentos próximos à trave, mas não pode só sentar e levantar como elas fazem lá. Você tem que fazer algum movimento ali, uma pose, um deslocamento próximo ao aparelho. E o pessoal vai acompanhando ali, né? No ritmo. Público em La Roche-sur-Yonne-Oise francês, acompanhando essa primeira etapa da Copa do Mundo de ginástica por aparelhos. Opa! Saída em duplo mortal carpado. Saltou a altura ali na chegada. Ela desequilibrou muito para frente. Vai perder bastante pontos, hein, na saída. Ela perde altura, ela perde que chega com o corpo muito baixo. Aí, a entrada. Mortal Layout. Ela teve um desequilíbrio, mas conseguiu ficar. Esse é o giro. É uma sequência de dança. É um giro seguido de salto. E aí, ó, o duplo mortal, ela chega baixinho. Quase que bate a cabeça na trave, né? Trave que tem 5 metros de comprimento por 10 centímetros de largura. Mais um grego. Vasileios Tsolakides. Ele é o terceiro a se apresentar nas paralelas. Melhor ontem, com 15,8. É, tem uma prova com uma execução muito boa. Se ele conseguir acertar, é bem possível que ele ganhe essa prova, hein. 9,3 na execução ontem, nas eliminatórias. Na nota total de 15,8. Vai começar a prova entre as barras. Detalhe da mão do ginasta. Está pegada. Aí, acortada a parada de mãos. Um pequeno desequilíbrio ali no final das duas piruetas na parada de mãos. Olha, passagem pelo apoio braquial. Ele faz câmbios, né? Que são essas mudanças de direção na parada de mãos. Olha aí, um estute que é com giro completo. Ai, ai, ai. Quase que ele desequilibra ali, mas ele conseguiu segurar. Se deu muito bem, hein. O grego ali quase que sofreu a queda antes da saída, mas ele conseguiu retomar o equilíbrio. E emendou logo a saída em duplo carpado. Olha aí, que exercício difícil de terminar certinho na parada de mãos. Aí foi o início da série. A cortada. Aí você vê que ele desce fazendo uma pirueta num braço só. E aí ele faz esse chute pra frente com uma pirueta. Olha, ele pegou na pontinha dos dedos, hein? Nossa, que garra ele teve ali pra continuar. Agora a divulgação da nota da grega, da compatriota dele, que participa dessa penúltima rotação, também na trave. Sem nota, por enquanto. Já já, a última a se apresentar, Carlota Ferlito, da Itália. A segunda melhor ontem, com 13,8. Essa é a penúltima rotação. Paralelas masculinas, trave, que é um aparelho feminino. Já já, a última rotação, com a barra fixa pra homens e o solo pra mulheres. É, a Itália também é uma equipe que briga com o Brasil. Elas estão com um nível muito alto. E a segunda italiana nessa final. Só pode, no máximo, duas ginastas por país. Tá aguardando ali a luz verde acender, pra que ela possa dar início à sua série. Solakides, 15,1, não está na liderança, está nesse momento na segunda colocação. Não apenas ele, mas nessa rotação, a Fana Zeva, ambos lideraram ontem nas eliminatórias, não vão ficar com o título. É, quando ele saiu do aparelho, a gente viu, né? A decepção, ele já sabia que erros de execução podiam comprometer a sua série e tirar a medalha de ouro dele. Nas paralelas, ainda falta a Ryohei Kato, do Japão. Na trave, apenas Carlota Felito, da Itália. Na trave, eles estão demorando muito a soltar a nota. A atleta fica ali impaciente, né? Pois é, tem que driblar essa ansiedade. É, porque na verdade ela já está aquecida, preparada física e mentalmente pra começar e a arbitragem não chama. Isso é dúvida com relação à nota de dificuldade. Aí o árbitro tem que ir lá no vídeo, rever novamente. A borracha, amiga de toda hora. É. Para que seja divulgada a nota de Vasilik Milhousi, da Grécia. Você viu ali no detalhe, né? Árbitro apagando a nota da planilha. E o público aguardando aí. Já também impaciente, porque a arbitragem não libera a nota. Você vê ali as duas árbitros de dificuldade. Elas ficam juntas. É árbitro D1 e árbitro D2. Dificuldade 1, dificuldade 2. Vai se apresentar a italiana. A segunda italiana entre as finalistas da prova da trave. É a última a se apresentar. Na liderança até aqui, Ferrari, Vanessa Ferrari, da Itália. Finalmente liberada, ela entra em espacate lateral. Aí os movimentos próximos à trave, né? Cumprindo o requisito. Reversão para frente sem as mãos. Salto com o pé na cabeça. Cumpre o requisito de sequência de movimentos de dança. Aí dois flip-flakes e um mortal para trás. É a sequência acrobática. Aí o salto cortado, mortal para trás. Uma sequência mista. Um elemento de dança e uma acrobacia ligados. Fez um giro simples e um giro com a perna elevada. Quer dizer, cumpriu o requisito e também ganhou pontos de dificuldade. Salto cortado, tentando colocar o pé na cabeça. Dois saltos de dança. Está indo bem até agora. Não teve grandes desequilíbrios, não teve grandes falhas. Fez bastante dificuldade. Vamos ver aí a saída agora. Ela tem que realizar a sua série toda dentro do tempo. E duas pirotas e meia na atensão. Saída, André. Saída limpa, né? É, a saída boa. Cumpre com o requisito de dificuldade. Aí a reversão para frente sem as mãos. Seguida de salto com o pé na cabeça. Quando ela liga ali uma acrobacia com um elemento de dança, ela ganha pontos de ligação. Aí flic-flac, flic-flac e mortal...